Dia de testar, dia de testar, mais um produtinho da senhora Avon, hoje nós vamos testar mais um perfume Você sabe que eu amo os perfumes da Avon, eu acho que eles melhoraram 100% de uns anos pra cá Estão ótimos, ótima durabilidade, embalagens lindas, uma boa apresentação E hoje eu trouxe mais um produtinho novo, lançamento aí da linha Pur Blanca Deixe o like, se inscreve nesse canal se você gosta da linha, se você gosta da Avon, se você gosta de mim E bora começar esse vídeo, né? Olha só, Pur Blanca Serenity Avon, que é essa linda aqui, olha só Essa coisa linda, essa embalagem bem verãozinho, né? Amarelinha, florzinha que eu amo E fala aqui que é para ela, floral fresco Bom, eu não vou saber definir pra vocês, entrada, saída, meio e fim de perfumes, porque eu não sei Mas eu gosto de perfume doce floral, doce frutal, doce cítrico, vanila Então eu gosto de tudo que é doce voltado pra isso, né? Como fala que é um floral fresco, eu já entendo que é um floral verãozinho, né? Aquela coisinha bem gostosinha, bem leve, ao mesmo tempo marcante, não sabemos Uma combinação de brilhantes notas de limão, já gostei E pera suculenta, envolvidas por um elegante buquê floral Com a cor de margaridas e que se fecha com o conforto das notas cremosas de musk e de esplendor da iris Fala que ele é moderado, ele está por R$ 49,99 esse perfume, tá? Tô muito ansiosa nele, é o que fala, tá, gente? Eu li pra vocês o que tá falando, tá mostrando que ele é novo Olha ele aqui, ó, novo E aqui tá as informações dele que eu acabei de ler pra vocês Ai, meu Deus! Por Blanca, uma linha para quem gosta de se sentir confortável E cuidada pelo seu perfume todos os dias, deixando a rotina mais agradável Eu amo tudo que é perfume, amiga, tudo que é perfume eu amo Vamos abrir, eu gosto demais da linha, já testei vários produtos, vários perfumes, aliás Testei, usei, cansei de usar, recomprei várias vezes Então eu gosto muito da linha Por Blanca Ó, tô abrindo aqui com vocês Aí a caixinha é assim, né, como eu já mostrei Abrindo ele Ai, gente, que coisa linda Olha que coisa linda essa embalagem Meu Deus, já ganhou meu coração Já ganhou meu coração Vou espirrar primeiro no ar, assim, ó Ai, meu Deus, nervosa Nossa, hum, verão Verão, verão, verão Gente, que delícia Verão todo Gente, que delícia Dá pra sentir mesmo O fresquinho, sabe? Ai, o jeito que eu gosto Sabe o que ele me lembrou? Aquele que eu amo, Aquavive Vocês lembram que eu amava? Ele me lembrou o Aquavive Olha que delícia, gente Vou colocar ele na minha bolsa de praia de verão Porque onde eu vou agora eu vou querer levar ele Hum, que delícia Ai, amei Amém, gente Eu amo perfume, assim, leve Cítrico, sabe? Ele é cítrico Ele é um doce cítrico Dá pra sentir realmente o limãozinho Sabe aquela coisa bem gostosinha Cítrica Muito verãozinho Muito gostoso Nossa, quem gosta desse doce cítrico Vai amar Me lembrou muito a linha da Aquavive Aquele vidro que eu amava Que eu economizei ele uns 5 anos Porque eu amava e ele saiu de linha Me lembrou Porque ele é muito gostoso, gente Adorei Muito delícia Agora vai adorabilidade, né? Embora todos os perfumes da Avon comigo Tenho uma ótima durabilidade Eu gosto demais Não tendo o que reclamar E a linha por blanca também Ela tem uma ótima fixação Ótima durabilidade Então eu acho que não vai ser diferente, né, gente? Aqui tá calor A gente nem acaba suando bastante Mas eu acho que vai segurar sim É um perfume que eu usaria fácil Durante o dia Pegaria metrô Trem com ele Porque é um perfume bem leve Gostoso Fresquinho Não ia atrapalhar ninguém Não ia deixar ninguém espirrando Perfume pra passear a noite na praia Aquele dia quentinho Ai, gente Uma delícia de eu amar Se você comprar, minha amiga, durante casa Você vai amar Porque ele é muito fresquinho Muito gostoso Indico demais Olha Agora que passou um tempinho Hum, gente Que delícia Hum Você sempre sentiu o cheiro daí Muito gostoso Amei, 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 amei Já vi que vai ser o meu queridinho do verão Já vi que é ele E o Spink Na Natura São os dois que eu vou usar bastante nesse verão Porque eles são leves, deliciosos Bom, vou ficar com ele o dia inteiro Agora é cedo Vou sair à noite Tenho um compromisso Tenho uma reunião à noite Vou ficar com ele o dia todo Vamos ver a durabilidade Mais tarde E eu volto aqui pra dizer pra vocês Se ele passou no teste do chuveiro O que que seria o teste do chuveiro sul? Pelo amor de Deus, mulher Você viu até cada coisa Gente, acho que o chuveiro pra mim é o seguinte O perfume só é bom Quando a gente passa o dia inteiro com ele Né? Vamos trabalhar Saímos Voltamos Sol quente E aí à noite Nós vamos tomar o banho E a gente ainda sente o perfume No vapor do chuveiro Assim que a gente entra Sente assim, né? O perfume zelando Por conta do vapor Aí o perfume é bom Aí é que o perfume tá aprovado Na minha opinião Então Vamos esperar a noite Quando eu vou lá da minha reunião Que eu vou tomar um banho Vou passar o dia inteiro com esse perfume aqui E eu falo pra vocês Se ele passou no teste do chuveiro ou não Tá bom, minha amiga? Mas de primeira impressão Eu já amei E indico demais Mais tarde eu volto então Com o feedback do dia, tá? Com esse lindo Então não sai daí E até mais Amores Se passaram 10 horas De quando eu gravei o vídeo Já é à noite Eu tô indo pra reunião agora Lá na igreja Eu não ia tomar banho agora Eu ia tomar banho mais tarde, né? Porque eu ia chegar da reunião E ia tomar um banho Mas como eu fiquei à tarde na rua Eu já tava fedorenta Precisava tomar banho Mas já se passaram 10 horas Eu com perfume E sim, gente O cheirinho ainda tava em mim Até eu entrar no banheiro Eu dei uma cochiladinha Agora de meia hora E eu acordei com o cheiro do perfume Sabe quando você acorda Com o cheiro do perfume? Já fazia 10 horas Que eu tava com ele no corpo Então assim Como eu já sabia, né? Eu já previa Que ele ia ter uma durabilidade boa Porque todos os perfumes da Avon Têm uma durabilidade boa na minha pele E esse não foi diferente Eu vou até passar ele de novo Pra ir pra reunião Porque ele é muito gostoso Então eu vou passar ele de novo Mas cara, aprovadíssimo São 10 horas Esse negócio ainda tava no meu corpo No calorão que tá Todo momento eu ficava sentindo O cheirinho dele, sabe? Muito gostoso Uma fixação ótima Então tá mais que aprovado, né? Vou até usar ele de novo agora, né? Porque é maravilhoso Se vocês já tem esse perfume Comenta aqui embaixo Se vocês já tem Se vocês gostaram A opinião de vocês Eu achei ele maravilhoso Para o verão Vale muito a pena Muito gostosinho Se vocês gostaram Não esqueça de comentar De deixar um coraçãozinho De deixar o seu like Maravilhoso Tá bom, minha vida? Olha o meu Instagram também Que eu vou postar uma fotinha dele por lá E pronto Tô indo agora pra uma reunião Cheirosa Porque eu vou passar o perfume de novo E é isso Um beijo no coração A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui Tá bom? Beijão E até lá Tchau